Oi pessoal, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu estou arrumada, estou com essa jardineirinha, que é a minha roupa favorita. Eu amo jardineiro e vestido. Eu estou com o meu cabelo arrumado, estou de brinco e só falta um colazinho, porque eu só tenho um, mas eu não encontrei. E aí está o Miguel, com esse cabelo dele todo bagunçado. O cabelo dele fica assim, com esse arrepiadinho atrás, quando ele acorda, parece aquele desenho animado. E eu estou arrumando a bolsa do Dudu, estou colocando algumas roupinhas, porque hoje vamos passar o dia mais ou menos lá na minha mãe, metade do dia, né? Eu tenho umas fotos para fazer de um bebê e hoje é aniversário da hambúrgueria do meu irmão. E o Miguel vai passar o final de semana com a minha mãe, feita a mochila que eu arrumei dele, feita algumas roupas, eu não vou abrir, porque está muito cheio. E nessa lancheirinha dele, que é a lancheirinha que ele levou para a escola o ano passado, esse ano ele não está usando mais, eu coloquei algumas coisas dele, tipo sabonete, creme de mão, que a mão dele é muito seca, igual a minha. Se a gente molhar a mão, a gente precisa passar um creminho. Aí tem talco, o perfuminho dele, que ele gosta desse caiaque, ele é mais fraquinho o cheiro. E o canudinho, porque ele só toma suco com o canudinho. Aí eu comprei esse canudinho de reutilizável, acho que é assim que se fala. Toalhinha dele e toalhinha de mão. É isso que eu coloquei nessa lancheirinha dele. E aqui está a bolsa do Dudu, que eu vou terminar de arrumar. E eu leio aí de novo. E se você gosta dos nossos vlogs, já deixa o seu curtir. E não esquece de se inscrever no canal, tá pessoal? Eu estou amando a participação de vocês. Eu estou mostrando que só faltava passar o batom, porque eu já tinha feito a maquiagem. E eu estava muito bonitinha, então eu mereço muitos likes. Porque eu estava muito fofa. O Miguel resolveu levar as mochilas já para o carro. Ele nem estava aguentando levar as mochilas. Mas queria levar sozinho, né? Ele quer ser já o adulto da casa. E ele estava indo, ó. Ele não conseguiu abrir a porta. E eu fui ajudar ele. Nem eu estava conseguindo abrir. Fui ajudar ele a levar. Ele vai passar esse final de semana na minha mãe. Ele está com a bolsinha dele do lado. Essa bolsinha ele guarda o celular dele. E a carteira. Com o dinheiro. Porque eu sempre deixo um dinheirinho com ele. Na verdade, o Miguel sempre tem dinheiro, né? Porque os avós dão dinheiro. Ele não gasta dinheiro à toa. Ele sempre tem dinheiro na bolsa dele. Aí está nossos maus. Parece que estamos de mudança, né? Mas não. Só vamos tirar umas fotos. Mas quem sai com o bebê e com criança sabe como é. A gente sai com mudança de casa, né? E o nosso príncipe está aí com essa garia emburrada. Porque ele estava com sono. Ele está com essa garia emburrada ali. Nosso motorista particular, Carlos. Eu sempre vou no banco de trás. Por causa do Dudu. Eu coloquei as músculas no banco da frente. Eu não tenho coragem de ir no banco da frente. E deixar o Dudu sozinho atrás. Sozinho não, né? Porque ele estaria com o Miguel. Mas eu não gosto. Então eu sempre vou atrás com ele. Aí como eu falei. Eu tenho umas fotos de um bebê. Para fotografar. No parque. Que tem lá perto da casa da minha mãe. Já falei desse parque, né? E eu também já mostrei esse parque. Em algum vlog aqui. Ah, mostrei. No vlog das fotos da minha prima. Ó. Aí a gente já chegou no parque. Tá? O Miguel já tinha ficado na minha mãe. Né? Porque antes de ir para o parque. Que eu passei na hamburguerinha do meu irmão. Para falar com ele. E depois eu voltaria lá. Para fazer as fotos para ele. Do aniversário da hamburguerinha dele. Aí o Miguel já aproveitou. E já ficou. Né? Lá mesmo. Aí. Estamos. Montamos o carrinho. Gente. Gente. Vocês vão ver depois. A luta que foi. Para desmontar esse carrinho. Ó. Aquela mala ali é minha. Eu levei para fazer as fotos do bebê. Para compor o cenário lá. E o Dudu. Está aí. No carrinho dele. Clique boa. De calçadinho. Sapato. E camiseta. Polo. Ai. Ele está muito lindo. Olha como é grande esse parque. Muito grande. E nesse dia. Estava um sol. Um sol. Um sol. Estava um sol muito forte. Mas o céu estava lindo. 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 As fotos ficaram lindas. Do bebê. Ó. Depois eu vou mostrar um pouquinho das fotos. Aí a mãe dele estava arrumando. A mãe e a avó estavam arrumando. Ajeitando o cenário. Nessas fotos. A mãe levou bochiga. A mãe levou quase tudo. Porque a avó é decoradora. Aí ela meio que montou o cenário. Né? E eu só levei só as malas. E acho que foi só as malas que eu levei. É. Só as malas. Aí o pai estava fazendo umas fotos. Né? Antes com o celular. E o Carlos estava lhe segurando. Um ótimo amorzinho. No colo. Ai. Que lindo. Gente. Ele estava muito grato. E ele estava animado. Porque ele queria ir lá. Mexer nas coisas. Porque ele está nessa fase de tudo. Ele quer mexer. Ficou muito lindo esse cenário. Só que estava batendo muito sol. Naquele lado. Eu tive que mudar o cenário. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho. Ó. É. O nome do bebê é benício. Ele é muito fofo. Ele é meio loirinho. Sabe? Ele estava com as bochechinhas vermelhinhas. Eu vou mostrar umas fotos dele. Olha só como ele é lindo. Gente. Ele destruiu o bolo. Ele. Até que destruiu o meio bolo. Viu? Olha. Ele é muito lindo. Né? Ele tem umas bochechinhas vermelhinhas. Há uma vontade de morder essas bochechinhas dele. Aí foi isso. A gente fez essas fotos. Não demorou muito. Acho que a gente demorou mais ou menos uma hora. Mas como o Carlos estava com o Dudu no colo. E o Miguel não foi. E o Miguel ficou na minha mãe. Eu não consegui gravar. Tirando as fotos do bebê. Aí eu estou mostrando essas fotinhos depois. O Carlos foi gravando. E eu estou com o Dudu no colo. Ai o Dudu está tão fofo. Gente. Pra vocês verem como o Miguel gosta de ficar na casa da minha mãe. Porque a minha mãe faz suas vontades dele. Ele nem quis ir no parque. Ele quis ficar lá com a minha mãe. Aí a gente foi. Voltamos para o carro. E Dudu está aí. Esse lindo ovo. Esse parque é muito bom. O pessoal vai muito pra andar de bicicleta. E patins. Ali atrás. Tem tipo um espaço que o pessoal fica. Eu não dou de patins. As crianças né. Porque no fundo. Lá no fundo do parque tem uma pista de skate. Só que aí nessa pista só fica. Os adolescentes né. E os adultos. As crianças mesmo. Fica ali naquele círculo. Assim os pais conseguem. Vigiar melhor. Aí nesse parque tem. Tem essas casinhas aí. Que você pode alugar pra fazer festa. Tem churrasqueira. Tem pista de skate. Tem pista de corrida. Aí você pode alugar bicicleta também aí. E o Dudu tá babando. E com o nariz escorrendo. Porque ele tá. Olha esse sorriso. Gente. Olha esse sorriso. Ele tá. Querendo ficar agripadinho. Né. Aí. Por isso que ele tá assim. Com o nariz escorrendo. E de manhã. Quando ele disse. Eu tava friozinho. Aí eu coloquei essa blusinha nele. Mas ela é bem fresquinha. Agora. Vamos. Pra luta. Desse carrinho. Gente. Sério. Eu não sei. Se eu sou meio atrapalhada. Ou esse carrinho. Que tá ruim. Eu não sei. Eu sei que. Pra montar ele. Foi uma luta. E pra desmontar. Foi duas lutas. Porque eu tentei desmontar. De todos os jeitos. Eu virava de um lado. Eu virava de outro. E o Carlos. Ou nessa hora. O Dudu já tava no carro. Na cadeirinha. E o Carlos ficou gravando. O Carlos falou. Eu vou gravar. Pra ver quantos minutos. Você vai demorar. Pra desmontar esse carrinho. E eu falei. Eu vou conseguir. Em menos de uma hora. Eu consigo. Gente. Do céu. Eu não sei. E é toda vez. Que. É pra desmontar esse carrinho. É essa luta. Se eu tiver com pressa. Eu tô lascada. Aí. Eu tento. Virar. A chavinha. O carrinho deita. E não era pra deitar. Olha lá. Tá vendo? A luta. E eu sei. Que o pessoal passava. E dava risada. Se o Dudu tiver. Falando no fundo. É ele. Que ele tá aqui no fundo. Falando. E ele tá meio gripadinho. Também. Voltando pro vídeo. O pessoal passava. E dava risada de mim. E eu já tava vendo a hora. De alguém vir. E falar. Você quer ajuda moça? Consegui. Uhul. Gente. Eu comemorei. Como se eu tivesse ganhado. As olimpíadas. Porque. Eu sofri demais. Olha que alegria. Ih. Veja a alegria. Da pessoa. Que conseguiu. Desmontar o carrinho de bebê. Gente. Que dificuldade. Fui pra hamburgueria do meu irmão. Pra começar a fazer as fotos lá. E. O Miguel tava me gravando aí. Me gravou um pouquinho da minha mamãe. Com o Dudu. Minha mamãe. E o Dudu querendo curiar. O que tá acontecendo. Né. Porque ele tá muito curioso. E fui tirando algumas fotinhos. Aí do pessoal. Que tava lá. O meu irmão. É. É um ano da hamburgueria dele. Ó. Aí tá o meu irmão. Com a minha cunhada. Esse daí. É o bebezinho dele. Que é o meu sobrinho. Ó. Ele tá me dando tchau pro pessoal. O meu amorzinho. Tá aí. O Miguel. E meu pai tá lá. Do outro lado da rua. Com o Carlos. Ó. Meu pai tá lá. Do outro lado da rua. Minha mamãe com o Dudu. Minha cunhada. Isso daí. Foi um. Tia de três barraca lá. Que o meu irmão. Convidou uns amigos dele. Pra. Pra fazer algumas coisas lá. Ó. O meu popói com o Dudu. Oi. O Dudu ama o meu popói. Eu também amo demais ele. E o Carlos tava aí. Provando. Isso daí. É costelinha. De porco. Estava. Uma. Delícia. Muito bom. Aí depois eu vou mostrar. Lá dentro. Um pouquinho da hamburgueria dele. Pra vocês. Tá bom? Depois eu vou mostrar como que é lá. Nessa parte eu apareci de novo. Olha eu. E nessa parte. Minha mãe tinha chegado. Ela tá com o meu sobrinho no colo. O meu sobrinho é dois meses mais velho que o Dudu. E eu vou mostrar pra vocês. O... A costelinha. Ó. Ela tá mostrando pra vocês. Aí agora eu vou mostrar como que é a hamburgueria. Olha. Ó. Na verdade. Ali é a ponte que vai pro parque. Aquele parque que a gente estava tirando as fotos do bebê. Aí tem um rio que passa. E a hamburgueria do meu irmão fica bem na frente do parque. Tá? E ali são as duas, as duas, três barraquinhas dos amigos dele. Tá? Aí aqui é a entrada. Tá? Ali tem o caixa. A última moça atendendo. Essa daí que passou é a solzinha. A moça que ajuda ele. Tá? O meu irmão é viciado em combi perua. Então a hamburgueria é toda meio que nesse estilo. Sabe? Bom. Tem uns quadrinhos aí. E aí tem a escada. Que sobe lá pra cima. E tem umas mesinhas. Lá em cima. Eu não cheguei a subir porque tava fechado. Como os amigos dele estavam fazendo hamburguer lá. Ele acabou fechando essa parte aí de cima. Então o pessoal não subiu. Tá? Então é essa. A hamburgueria do meu irmão. E aí eu tava brincando com o meu sobrinho. Ele já tá andando no andadorzinho dele. Como ele é lindo. E ele é um gato. E meu pai tava ali batendo um papo com o Carlos. Minha mamãe tava tirando foto. Minha mamãe ama tirar uma foto, tá? O Carlos tá aí brincando um pouquinho com o Dudu. O Dudu ama essa brincadeira, tá? É a favorita dele. E o Miguel cortou o cabelo. Olha só. Ele mostrando como tá a gata com o cabelo cortado. O Miguel chegou na minha mãe. Minha mamãe já falou direto. Eu não sei lá pra eu cortar o cabelo. Dá pra acreditar. E o Anthony tá aí dando uma voltinha. O andador dele. De boa. Meu papai ali com o Carlos. E depois a gente foi levar o Miguel embora. Como eu falei. O Miguel ia ficar o final de semana com a minha mãe. Aí tá o meu amor. Ele dando tchau. Porque ele vai ficar na casa da minha mãe. Esse final de semana. E eu vou morrer de saudade. Ele ama ficar na minha mãe. Ama. Minha mãe mora ali na primeira casa. Meu pai tava esperando ele ali no portão. E eu fiquei na esquina. Olhando se ele ia entrar. Mas meu pai tava no portão esperando ele. Mas mesmo assim eu fico de olho. Porque eu morro de medo. E eu volto pra casa triste. Cheio meu garotinho. Mas ele gosta muito de ficar na minha mãe. E faz muito bem pra ele. E minha mãe ama mimar o Miguel, né? Então. Ele ficou lá esse final de semana. E estamos voltando para casa. E olha que céu lindo que estava na volta pra casa, gente. Tava muito, 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 muito lindo. E esse foi o nosso vlog de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, com a minha família. E quero agradecer cada comentário. Porque cada um de vocês faz parte um pouquinho da minha vida. Um pouquinho da minha família. E eu amo demais vocês. Vocês não tem noção de como vocês fazem bem pra mim. Tá bom? E se você ainda não é inscrito. Se inscreve. Comenta. Se você nunca deixou um comentário aqui. Deixe um comentário hoje. Deixe um coraçãozinho. Um emoji. Um qualquer coisinha aqui. Que eu vou amar ver e responder. Tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Amo muito vocês, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.